Hoje eu quero falar com você a respeito das mágoas do passado, dos sofrimentos. A verdade é que todos nós já fomos magoados e é claro que essas mágoas só são reais porque foram feridas abertas por pessoas que nós amamos. Dificilmente nós teremos mágoa de um desconhecido que porventura tenha nos enganado. As mágoas são abertas por pessoas próximas e por isso dói tanto. Agora, a mágoa tem poeticamente a licença de dizer que ela é má água, água parada. E água parada gera doença, sobretudo nesse caso emocional. Eu não sei seu nome, eu não sei quem você é, não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas se você chegou até aqui, assista esse vídeo até o final, porque talvez ele possa libertar você. Preste muita, mas muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu tenho 44 anos e eu já fui muito magoado na vida. Eu já fui traído e apunhalado por pessoas que eu reputava por amigos, pessoas que eu amava. Pessoas que me abraçavam, que sorriam, mas que estavam tramando contra mim. Essa experiência é minha, mas ela é partilhada por muitos de nós. Todas as vezes que nós nos prendemos ao passado, nós limitamos o nosso avanço em direção ao futuro. Não é que pessoas que carregam mágoas não possam avançar, é que elas sempre vão mais devagar. E na vida a gente tem que tomar uma decisão, tem que fazer uma escolha. Ou a gente paga o preço do perdão, ou a gente paga o preço do não perdão. E acredite, o preço do não perdão, ele é maior do que o preço do perdão. Quando você perdoa, você se liberta. Veja, entenda que perdão não é esquecimento. Quando você perdoa alguém, não é que você recebeu ali de Deus uma pílula da amnésia. E você esqueceu o que a pessoa fez contra você. Não é isso. O perdão, ele faz você lembrar do que aconteceu. Mas você não é mais afetado emocionalmente pelo que aconteceu. Essa é a beleza do perdão. E Jesus Cristo incentivou todos nós a perdoarmos uns aos outros. Por isso, eu não sei o que fizeram contra você. Esses dias eu conversei com uma moça que desde os 11 anos arranca os próprios cabelos. Resultado de uma situação extremamente delicada do passado. Onde ela estava o tempo inteiro em risco, correndo perigo. Pessoas más da família que abusavam dela, tocavam em partes íntimas. Ela foi ficando num momento perene de fragilidade. Arrancando os seus próprios cabelos. Hoje com um pouquinho cabelo aos 28 anos. Mais de uma década, quase duas décadas, arrancando os próprios cabelos. De nervosismo, ansiedade, medo, angústia. Enquanto ela não se libertar do passado. Enquanto ela não entender que ela era uma vítima e que ela não tem culpa de nada do que aconteceu. E que ela precisa oferecer perdão. Sabe, às vezes a gente tem a impressão que oferecer perdão é passar a mão na cabeça de quem fez o erro. Não é isso. O perdão não tem a ver com o teu agressor. O perdão tem a ver com você. Com quem você quer ser. E por quanto tempo você quer permanecer emocionalmente ligado ao seu agressor ou à sua agressora. Às vezes o agressor é a própria mãe. Essa é a agressora. Às vezes é um irmão. Às vezes é um marido. Às vezes é um namorado. Eu não sei quem fez mal a você. Talvez você tenha sofrido um estupro. Uma violência sexual terrível, devastadora. Nós não podemos voltar ao passado para que você não saísse de casa aquele dia. Ou saísse de casa aquele dia. A gente não pode voltar ao passado. Mas Jesus Cristo pode ressignificar o teu passado. Para te dar um presente sólido e a construção de um futuro de paz. Eu preciso dizer para você. Existem nesse momento milhares de mulheres que foram estupradas. E que nem sabem que foram estupradas. Nem sabem que foram violentadas. Há meninos que sofreram esse tipo de abuso. Há pessoas que sentem tanta mágoa. E essa mágoa vai se transformando em rancor. Em alguns momentos em ódio. Em outros momentos em pânico. Em outros momentos é uma trava que impede você de caminhar livremente. Eu preciso dizer que existe esperança para você. Ou você acha que Jesus é menor que a sua dor? Ou que Jesus é menor que o seu trauma? Menor que a sua angústia? Menor que as suas lágrimas? Jesus conhece cada lágrima que você derramou. Ele conhece cada tristeza que você carrega no peito. Cada lugar sombrio da tua alma Jesus pode iluminar. Toda tristeza Deus pode transformar em alegria. Sabe, existe um pensamento de Cora Coralina que diz o seguinte. Diante das incertezas e loucuras da vida. Diante do quase desespero. Cabe a mim rir ou chorar. Ir ou ficar. Lutar ou desistir. Pois existe uma coisa que aprendi nessa vida incerta. É que o certo e o importante mesmo é decidir. Você precisa decidir. Se libertar da dor, da miséria que fizeram contra você. Sabe, a lógica aqui do canal é o poder de Deus unido ao esforço humano. Por isso que volta e meia você vai me ver fazendo esse símbolo aqui. Porque é o poder de Deus unido ao esforço humano. Deus vai te libertar emocionalmente do seu passado. Mas isso envolverá o seu esforço. Eu quero abrir com você aqui e refletir num texto bíblico bastante conhecido de todos nós. Filipenses no capítulo 3. Aqui no verso 3 em diante que diz o seguinte. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. E aí eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse esquecimento é emocional. Não é de memória. Eu esqueço. Eu escolho deixar a dor no lugar onde ela aconteceu. Que é no passado. E aí eu prossigo para o alvo. A libertação, a liberdade emocional que você precisa está à distância de uma oração. E você se ajoelhar e falar assim. Senhor, me liberte do meu passado. Eu não posso ficar aprisionado. Talvez o seu passado mais profundo, da dor mais profunda tenha acontecido há uma semana. Talvez tenha acontecido há 15 anos. Eu não sei. Mas a tua libertação, ela está a uma oração de distância. Se você clamar ao Senhor Jesus agora, nesse momento. Você receberá a paz que você precisa. Chore. Permita que as suas lágrimas caiam no colo de Jesus. Permita que toda a sua dor, toda a sua angústia seja materializada. Materializada nas últimas lágrimas que você irá derramar em função do passado. E você vai ressignificar toda aquela dor. E vai entender que as nossas feridas ajudam, as nossas cicatrizes e feridas ajudam a curar outras feridas. Você consegue perceber isso? Deus, que a minha experiência de dor ajuda você a curar a sua. A sua cicatriz ajuda a fechar a minha ferida. E Deus, Ele usa o poder dEle, unido ao nosso esforço de nos ajudarmos. Para que possamos nos libertar de toda a maldade, de toda a destruição, de todo o tsunami emocional de destruição que ocorreu na nossa vida no passado. E Ele diz, Ele mostra através do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. E tudo que Jesus Cristo quer é que você deixe para trás um passado de dor, de mágoa, de sofrimento, de rancor, de raiva, de ressentimento. Liberte-se de todos esses sentimentos destruidores aí da tua alma, para que você possa viver leve, para que você possa viver bem. Sabe, a minha oração é para que Deus abençoe você, para que Deus conduza a tua vida e para que você tenha a paz que você precisa. Querido, esse vídeo fez sentido para você? Quer receber mais vídeos como esse para acalmar o seu coração e ouvir da palavra de Deus? Então inscreva-se no canal, ative as notificações. Todas as vezes que eu postar um vídeo como esse, você vai receber aí na comodidade do seu celular, no seu computador, no seu e-mail, em algum lugar. O YouTube vai te avisar que está chegando aí um vídeo novo. E claro, se você também quiser, você pode comentar, você pode curtir, você pode interagir com o canal. E vai ser muito bom sempre ter a sua companhia aqui. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, vai ser maravilhoso. Um grande abraço a você, fique com Jesus e até o próximo vídeo.